Agosto é o mês da juventude batista e nós demos oportunidade aos nossos jovens para que nesse mês de agosto trouxesse uma mensagem para cada membro, para cada família da nossa igreja. E nós vamos iniciar este mês com o primeiro devocional escrito pelo jovem Davi Mateus. Davi escreve sobre a soberania de Deus e ele escolheu como tema 2020 que caos o que jamais o Senhor reina soberanamente. Ele toma por base o texto de Tiago 4,13 quando Tiago diz que um grupo na sua época dizia Eia, hoje iremos àquela cidade, passaremos um ano, negociaremos e ali ganharemos muito dinheiro. Davi diz então assim que essa pandemia, esse período serviu para mostrar que Deus é soberano que os nossos planos devem estar submissos a Deus que na verdade a gente projeta no coração, mas é Deus quem realiza, é Deus quem concretiza. E então ele conclui a devocional com o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 15 Quando Tiago diz que ao invés de planejar, de sonhar, de querer ganhar, negociar, sozinho, sem Deus, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. A minha vida e a sua vida precisam estar submissas ao Senhor. Os meus planos precisam estar submissos ao Senhor. Na verdade, eu e você deveríamos nos perguntar qual é o plano de Deus para a minha vida, qual é o plano de Deus para a sua vida, para então seguirmos em frente. Porque Deus é soberano. Ele não vai deixar esse mundo no caos, Ele não vai deixar esse mundo sozinho, Ele não vai deixar esse mundo sem direção. Então, se Ele tem direção, se Ele sabe o que faz, o Seu propósito é sempre o melhor, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Se a sua vontade é sempre perfeita e agradável, sigamos a vontade do Senhor. Submetamos a Ele, deixemos Ele guiar os nossos passos. Então, vamos orar, vamos orar nesse dia para que eu e você entendamos os propósitos de Deus. Deus, ajuda-nos a seguir os Teus planos, os Teus propósitos. Deus, abençoa a minha vida, a minha família. Deus, abençoa a vida de cada um de nós e que os nossos planos, os nossos propósitos estejam submissos ao Senhor, como nos escreveu o Davi Mateus. Que possamos dizer sempre, se o Senhor quiser, então faremos isto ou aquilo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Amém.